Muito bom dia, 6 horas notícias de volta, olha, você continua participando aqui com a gente através do nosso WhatsApp 993276649, manda porque eu tô com o WhatsApp aqui e já já a gente vai mostrar a sua participação no ar, muito bom dia pra você que acompanha a gente através da TV em Tempo online, você que tá no Facebook acompanhando ao vivo, faz o seguinte, copia o link e envia pra quem você quiser, né? Você pode enviar pra qualquer pessoa do mundo inteiro pra acompanhar as notícias aqui do estado do Amazonas, falando em notícias, a gente segue aqui com informação, me traz imagem aqui de um crime que aconteceu, um crime que aconteceu e nós divulgamos as imagens aqui, né? Isso aconteceu na colônia, acho que é Oliveira Machado, na Zona Sul. Esses dois criminosos aí, na moto, esperam o momento certo pra agir contra uma mulher indefesa que tava no celular. Nesse caso, ele levou o celular e ainda atirou nessa mulher. A boa notícia é que a polícia prendeu essa dupla na tarde de terça-feira. Me traz a Samara aqui, que ela tem os detalhes dessa informação? Ô, Sam, muito bom dia pra você. Graças a Deus a polícia conseguiu identificar os dois criminosos. Bom dia, Márcio, bom dia pra você que está acompanhando o programa 6 Horas Notícias. Então, esses dois homens foram presos ontem pela polícia que já estava investigando eles desde o dia 13 do mês passado, que foi o dia em que aconteceu esse crime. O primeiro a ser preso foi o Benjamin da Silva, de 21 anos, que foi preso em Nova Cidade, zona norte da capital. O segundo foi o Luan da Silva, um jovem aí de 20 anos de idade, que foi preso na delegacia mesmo, porque ele recebeu uma intimação pra comparecer e prestar esclarecimentos sobre esse crime, porque foi ele quem emprestou a moto pro Benjamin, que cedeu a moto pra que ele cometesse esse crime, que aconteceu no dia 13 de novembro, né, do mês passado. Ali no Colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus. Uma câmera de segurança de uma casa ali próximo registrou toda a ação dessa dupla. No vídeo, nós podemos ver uma mulher se aproximando, né, ela está saindo da academia com o celular na mão, fazendo uma ligação. E os dois estão na moto ali próximo, observando aquela mulher. Eles fizeram até menção de que iam fazer um retorno ali naquela principal, um retorno máximo, que é proibido aí pela legislação, né. E ainda estão de cara limpa, sem capacete. O Benjamin desce da moto, tenta pegar o celular dela, mas ela resiste a esse assalto. E é nesse momento que ele dispara uma vez contra o ombro esquerdo dela. E em seguida eles fogem do local. A polícia informou que foram os próprios moradores que socorreram essa mulher de 21 anos, que não teve o nome divulgado. Uma moradora disse que ouviu os gritos de socorro e saiu de casa pra ajudar essa jovem. Viu, Márcio? Daqui a pouquinho, às 9h30, os policiais convocaram toda a imprensa pra dar uma coletiva e falar mais sobre esse caso e fazer a apresentação desses dois indivíduos. Obrigado, Samara, pelas informações. Olha só, o trabalho exemplar. E aqui eu quero já deixar aqui os meus parabéns ao delegado Costa e Silva, que está à frente lá do 4º Distrito Integrado de Polícia, e conduziu essa investigação e essa operação. Olha a cara do sujeito. Olha a cara do infrator. Eu vou falar uma coisa pra você. É muito, tá muito complicado você andar na cidade, e aí a gente pede até que você tenha cautela. Quando você sair de casa, que você estiver na rua, não fale ao celular. Não fale. Como você bem viu aqui, o cara fica, eles ficam só observando. A dupla fica observando, e quando dá uma bobeira, quando eles veem a oportunidade de assaltar, eles cometem um crime. E como você viu, pra eles, a vida não tem nenhum valor. Não tem. Olha só, eles já tinham percebido a vítima aqui. Já tinham percebido. E eles param num local, num momento estratégico, num ponto estratégico. E aí, ó, desce o vagabundo lá com o revólver. E aí, eu não vejo nenhuma reação dela pra, tipo assim, não, não vou entregar. Ela foi pega de surpresa. E aí, num momento, numa ação involuntária, ela acaba sendo baleada por conta de um celular. Então tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado, mas mais uma vez, parabéns ao delegado Costa e Silva, que conduziu a investigação e conseguiu prender esses dois vagabundos. Agora a gente espera que a justiça faça parte dela. Deixe esses dois aí presos na cadeia, que é o local onde eles merecem. Ainda falando dos casos de polícia, olha só, ex-candidato, a gente falou agora há pouco que o ex-candidato deputado federal, Davi Lima da Silva, e cinco policiais militares foram presos nessa terça-feira em Rio Preto da Eva. Eles são suspeitos de integrarem um grupo criminoso e praticar o crime de extorsão no município. O Valdir Adriano tem mais detalhes sobre essa situação. Aqui na tela. A prisão do presidente do Sindicato dos Feirantes e ex-candidato a deputado federal pelo Amazonas, David Lima da Silva, ocorreu nesta terça-feira, durante diligências de policiais civis da 37ª Delegacia Interativa de Polícia de Rio Preto da Eva, município que fica a 87 quilômetros em linha reta aqui da capital. Vale ressaltar que na última segunda-feira, dia 2 de dezembro, dois policiais militares, um cabo e um capitão, já haviam sido presos, suspeitos de participar de um esquema de extorsão naquele município. Hoje, além do empresário, também foram presos três outros policiais militares, que foram identificados como Rogério Pinheiro de Freitas, Miqués Duarte Ribeiro e também Ribson de Souza Marcial. Todos foram levados até a sede da 37ª Delegacia Interativa de Polícia para serem ouvidos pela delegada Temera Assad, que é quem está encabeçando as investigações a respeito desse caso e deve concluir nos próximos dias o sinquérito policial. Volto com você ao estúdio. Obrigado, meu querido Valdir Adriano. Ele está ligado em tudo o que está acontecendo, nas ocorrências policiais durante a madrugada, o dia inteiro. Valdir é um cara que está sempre ligado na informação, em tudo o que está acontecendo na cidade. Olha só, ainda falando dos casos de polícia. A polícia prendeu um empresário que comandava um esquema criminoso que roubava carros, carros luxuosos, em outros estados. Os veículos eram trazidos para o estado do Amazonas e aqui em Manaus o pessoal clonava e adulterava os veículos roubados. Sabe para quê? Para que esses carros fossem revendidos em outros estados. Um esquema que levantava uma boa grana ilegal. A Samara Maciel traz os detalhes aqui na tela do 6 Horas. Foram três meses de investigação até chegar ao nome de Roberto Carlos Bignami, de 44 anos. Segundo a polícia, o empresário trabalhava no ramo de compra e venda de veículos há aproximadamente 10 anos. Era realizar a compra desses veículos inservíveis, de leilão, de seguradora ou veículos que haviam sido sinistrados. Utilizava a documentação desses veículos e a placa desses veículos em outros veículos que eram roubados sob encomenda. Roberto mandava roubar carros luxuosos nos estados de Roraima e Minas Gerais. Quando chegavam aqui no Amazonas, eram clonados, adulterados e revendidos em outros estados. Tudo isso com a ajuda de funcionários do departamento de trânsito de cada estado. Possivelmente existem pessoas ligadas ao DETRAN de outros estados. Essas pessoas promoviam a transferência dos veículos objeto da fraude, os veículos inservíveis, sem a realização de qualquer espécie de vistoria. Materiais de alto nível foram apreendidos na oficina clandestina de Beto. Em depoimento, ele nega ter usado os equipamentos para a prática do crime e afirma que os materiais pertenciam à filha dele. Roberto foi indiciado por receptação e adulteração de veículos, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informação. Para você ver como é a mente criminosa, né? Um empresário envolvido com essa situação, envolvido com um criminoso de alta periculosidade. A casa caiu, filho. E não é a primeira vez que ele cai nas redes da polícia, não, tá? Já tem outros casos que ele já foi preso, né? Talvez pelo mesmo crime. A polícia está sempre ligada. E aqui eu quero deixar também meus parabéns, porque tem delegado que merece o nosso aplauso. O doutor Cícero Tulli é um deles. É um delegado que vai para a rua, né? Que se tiver que entrar em vala, em lama, em igarapé, ele vai atrás do vagabundo. Ele vai atrás do criminoso. Então parabéns, doutor Cícero, que tem também uma equipe, né? Que vale ressaltar, uma equipe altamente competente lá na delegacia de roubos e furtos de veículos. É uma equipe que trabalha na surdina. Eu digo que a polícia, tem uns policiais aí, uns investigadores, que trabalham na surdina. E o criminoso nem sabe que está sendo monitorado. E aí quando dá o bote, eu digo que é que nem a Polícia Federal. Quando vai, vai de boa, vai na boa, já para prender o criminoso. Ainda sobre os casos de polícia, um homem foi executado com 12 tiros ontem à noite, enquanto bebia em um bar da Zona Sul de Manaus. Zona Sul perigosa essa, hein? A vítima chegou a ser socorrida por familiares, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. Vem aqui comigo, Rui, e traz aqui na tela essa ocorrência aqui no Seis Horas Notícias. Na ponta do comércio, onde Robson Rodrigo da Silva Ferreira foi baleado, ficaram as marcas de tiros. O chão, ainda úmido depois da lavagem, aponta o local onde o jovem de 25 anos caiu ferido. O lugar fica na Praça 14, região sul de Manaus. A vítima estava nesse bar quando os criminosos chegaram aqui pela rua Japurá em um carro vermelho. Os ocupantes desceram do veículo e já foram atirando diversas vezes contra o jovem que estava sentado aqui nesse bar. Vários tiros atingiram esse rapaz, que ainda foi socorrido por familiares e levado até o hospital 28 de agosto. E lá não resistiu aos ferimentos. Doze tiros acertaram Robson Rodrigo em várias partes do corpo. Policiais civis da Delegacia de Homicídios estiveram no necrotério do hospital para acolher informações que pudessem ajudar na investigação. Familiares apenas disseram que o homem tinha envolvimento com o tráfico. A polícia apura a motivação e a autoria do crime. Olha, a zona sul a gente já sabe que é uma zona perigosa. A zona sul é perigosa. Agora, o crime tem todas as características de acerto de contas. Porque a zona sul, ela ainda convive com a guerra das facções. A briga entre líderes criminosos e a briga pelo domínio do tráfico de drogas na zona sul. Isso aqui é retrato da realidade e que precisa de uma intervenção de forma urgente da Secretaria de Segurança Pública. A zona sul precisa realmente de uma intervenção urgente na área de segurança pública. Falando em intervenção, após quatro meses do processo de intervenção da Prefeitura de Manaus no sistema de transporte coletivo aqui em Manaus, a comissão formada por técnicos do município apresentou um relatório preliminar aos vereadores da Câmara Municipal de Manaus. Débora Martins traz os detalhes aqui na tela do 6 Horas. Pelas ruas, nos terminais, os usuários reclamam bastante da má qualidade do transporte coletivo. Os ônibus estão muito lotados, então acho que deveria ter mais ônibus disponíveis. Muito ruim mesmo, a gente anda com medo nesse transporte de Manaus aqui. Na lista de ações analisadas pela Comissão Técnica, estão a não renovação da frota, o aumento do valor do combustível, fraudes no sistema de gratuidade e concorrência com os aplicativos de mobilidade urbana. O relatório preliminar apontou que cerca de 300 ônibus com mais de oito anos devem ser retirados de circulação e substituídos por ônibus novos. Na visão do vereador Irã Nicolau, a intervenção proposta para melhorar a qualidade dos coletivos e dos funcionários do transporte público não apresentou nenhum resultado. Os empresários não respeitam as suas obrigações, os seus acordos com a Prefeitura de Manaus e com a população de Manaus. A vice-presidente da Comissão de Transporte da Câmara Municipal, Glória Carratti, disse que não recebeu nenhum relatório. Eu não recebi e não sei o conteúdo do que tem nesse pré-relatório. Nós estamos aguardando o relatório final do interventor. Atualmente, a frota de ônibus da cidade possui cerca de mil veículos, gerenciados por sete empresas de transporte. Olha, isso aí parece uma novela que não tem fim. Transporte coletivo. Já foi feito. Pedido aos empresários para prestar conta. Aquela famosa caixa preta. Ninguém abre essa caixa preta. É uma caixa blindada. Já foi feita essa intervenção, relatório sobre o transporte coletivo. Câmara Municipal. Tem comissão do transporte na Câmara Municipal que pode cobrar dos empresários. E os políticos simplesmente cobram. Aqui, para mim, não teve nenhuma novidade. Não teve nenhuma novidade. O vereador falar que os empresários não apresentaram nada. Isso é comum. Isso é comum. Agora, no meu ponto de vista, cabem os nossos parlamentares, junto com essa comissão de transporte, ir até o Sinetran e cobrar de forma real, efetiva, os empresários. Porque é uma prestação de contas. É um serviço que eles prestam à população e precisa estar transparente. Transporte coletivo tem que ser transparente à população. Tem que ser transparente. Então, vamos continuar cobrando, né? E os parlamentares também devem continuar cobrando dos empresários. Porque a realidade é muito diferente. Muito diferente. Transporte é um caos. É um desastre aqui na cidade. Olha, atenção para você que utiliza os serviços de bilhetagem eletrônica do Sinetran. E o sindicato vai alterar o horário de atendimento nos pontos de recarga aqui em Manaus. O Luiz Rodrigues vai trazer as informações para você aqui na tela. Com as festas de fim de ano, os serviços aqui na central de atendimento do Sinetran irão ser alterados. Do dia 16 a 27 de dezembro, os horários serão a partir das 7 da manhã até as 17 da tarde. Nos dias 21, 24, 25 e 28, além dos dias 31 e 1º de janeiro, não haverá expediente. Voltando a normalizar somente a partir do dia 2. Então você que utiliza aí os cartões cidadãos e também o cartão, a carteirinha para quem é estudante, deverá aí procurar outros postos nesses dias em que o expediente estará cancelado. Vale ressaltar que a alteração vale somente aqui para a central de atendimento. Aqueles postos que são terceirizados valem de acordo com a quem pediu e solicitou esse tipo de serviço. Qualquer outra informação e também se você tiver alguma dúvida, é só entrar no site do Sinetran, que é esse que aparece aqui na sua tela. Eu volto com você. Grande Luiz! Obrigado pelas informações, Luiz. Olha, ainda falando dessas datas comemorativas, fim de ano chegando, Natal está chegando, né? E o tema mexe com todo mundo, não é verdade? Principalmente com as crianças. E foi pensando nelas que um motorista... Cadê? Tem o copo dele aqui? Bota aqui na tela aqui. Olha só que esse motorista de ônibus, de uma empresa do transporte público, resolveu fazer. Presta atenção. Está vendo aí o ônibus? Pode encher a tela aí, Giseu. Pode encher a tela que é legal. Olha só, esse aí é o motorista. Ele se caracterizou de Papai Noel para trabalhar nesse Natal. Que legal, né? Me traz aqui a reportagem, na tela. A espera do ônibus aqui nesse ponto é normal. Principalmente pelos pequenos. Todos aguardam ele, o Papai Noel. Você veio fazer o que aqui na parada de ônibus? É, eu vim com o Papai Noel aqui. Trouxe toda a turminha aqui? É. Gosta dele? Gosto. Valeu a pena esperar? Sim. O Conjunto Ouro Verde, na zona leste de Manaus, é o ponto de partida dessa viagem que vai levar todos ao Polo Norte. Ele é Ismael Rosa, ou apenas Rosinha. O motorista de ônibus se veste de Papai Noel nesse período do ano para fazer a alegria da criançada. E não acaba por aí, não. Olha o trenó dele. Essa é a época que eu gosto mais, porque a alegria vem espontaneamente. As pessoas estão com raiva, estão zangadas. Quando entra aqui no busão do Papai Noel, é só alegria. Antes de dar início à viagem, que tal um retoque na caracterização? A tradição começou há oito anos. Antes, Rosinha custeava todos os enfeites de Natal. Mas para o Natal de 2019, a empresa resolveu ajudar o motorista. E olha que não foi pouco, não. Esse ano, foram investidos mais de 12 mil reais em enfeites de Natal. E por aqui se vê de tudo. Pisca, pisca, dentro e fora do coletivo. Adereços pendurados, árvores de Natal e até neve. Mas não acaba por aí, não. Toda a viagem tem trilha sonora natalina. E por onde o Papai Noel passa, é claro que as crianças o abordam para entregar as cartinhas com o pedido de final de ano. Trazer alegria para cada um deles, porque eles estavam pedindo muito para viver ele. E poder abraçar, para ter essa lembrança. E quem quiser embarcar no trenó do Papai Noel Rosinha é fácil. Basta esperar o coletivo na estação do Conjunto Ouro Verde. Por dia, o Bom Velhinho faz cerca de 10 viagens em várias linhas diferentes pela cidade. Afinal, disposição é o que não falta para esse motorista que sai por aí distribuindo alegria. Maravilha, né? Que iniciativa bacana desse motorista. E aí você vê a diferença, né? Você vê a diferença de pessoas para pessoas. Um motorista que, apesar da dificuldade, apesar do transporte estar dessa forma, consegue ser criativo para atender a população. Esse é o espírito do serviço público. Esse é o serviço. São profissionais como esse, como esse motorista, que devem ser cada vez mais valorizados. Parabéns ao motorista e parabéns à empresa que aceitou que ele fizesse. Olha só que ônibus bacana. Isso aí dá até vontade, né? De entrar num ônibus desse e viajar nesse transporte. Maravilha. Parabéns a todos aí que estão envolvidos nessa atitude. Olha só aí. Tem participação aí, minha diretora? Bom, vamos colocar na tela aí que o pessoal está mandando aqui para o nosso WhatsApp. Para o 993276649. Esse é o Isaac Ramos e Erizani, do Alvorada 2. Olha só. Parabéns, casal. Está acompanhando aqui o 6 Horas Notícias de hoje. Maravilha. Tem mais participação aí? Tem mais foto pessoal enviando? Olha só que legal. Érica e Juliano, do Adrianopoli, estão acompanhando o 6 Horas Notícias. Maravilha. O pessoal está saindo bem informado de casa. Acompanhando aqui o 6 Horas Notícias. Vamos fazer um break? Logo depois... Ah, tem mais? Olha aí. Freden e Bernardo. Olha, rapaz. Só o que está estragando é esse rapazinho lá atrás, né? Esse rapazinho lá atrás que está de terno. Lá que é o feio da história. Mas na frente aí, o pessoal está acompanhando também o 6 Horas Notícias. Obrigado pelo carinho, pela audiência aí do povo de Petrópolis. Que está acompanhando o 6 Horas Notícias. Tem mais uma? Olha só. Cara, aqui não para as fotos. Almi e a minha querida Luana, lá do Cacau Pereira. Olha só que maravilha. Audiência em todos os municípios do Amazonas. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Continue mandando. Continue mandando foto, manda mensagem aqui para o 993276649. Eu vou fazer um rápido intervalo. Agora são 6 horas e 39 minutos. Logo depois, vamos falar de política. As eleições municipais de 2020. O cenário já começa a ficar movimentado. Não saia daí. Eu volto já. determina o bem. É o problema. Jó洲, vai falar do seminário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí